A partida foi contra o Ajab de Santa Catarina. O Pato Basquete venceu por seis pontos. Placar final ficou em 56 a 50. O técnico Wesley fez a sua análise do primeiro jogo nessa estreia com vitória no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19. Estreamos bem com vitória, não importa a maneira que seja, mas uma vitória ajuda. A equipe entrou meio nervosa, os meninos estavam meio ansiosos, jogando em casa, mas ocorreu tudo bem, conseguimos a vitória. No final ali apertou, foi um jogo bem disputado, mas no final conseguimos sair com a vitória. E vamos acertar uns pontos, a gente errou em algumas coisas, é o que o Sônia falou, a gente abriu 15, 16 pontos, foi volta para 5, 15, 16, volta para 5. Tentar manter uma constância maior durante o jogo, para poder fechar um jogo melhor. No último quarto, baixou para 3, para 4, então foi meio complicado. A JAB não conseguiu impor o seu jogo. O técnico Rafael Fernando Miller disse que o campeonato é equilibrado, não haverá partida fácil. Campeonato muito equilibrado, oito equipes bem fortes dos diferentes estados do Brasil. E a gente não esperava por menos um jogo difícil hoje, uma estreia com o time da casa, um time bem forte. E fizemos um bom jogo, tivemos a oportunidade de ganhar, infelizmente o basquete é assim, não temos empate no jogo, um tem que sair vitorioso, mas é pensar jogo a jogo. Essa primeira fase, ela vale como classificação, de primeiro a quarto na chave, então o jogo que eu estou passando para os atletas que mais determina tudo, vai ser na sexta-feira, as quartas de final, que vai determinar quem vai ficar entre os quatro ou não. Então é aí amadurecendo a equipe. Oito equipes estão disputando o Campeonato Brasileiro Interclubes, jogos todos os dias. O adversário de hoje, às 20 horas do Pato Basquete, é o Catanduva de São Paulo. Campeonato disputado, todo mundo querendo uma chance, todo mundo querendo ver jogador profissional, e é nessas horas que, nas tomadas de decisões, nas leituras, os jogadores melhores aparecem. Então é um campeonato muito bom, um campeonato de nível, e está aí para a molecada jogar. Todos os jogos no ginásio do SESI. Entrada gratuita.